Vamos passar a contar uma arca muito pouco festejada, muito pouco lembrada, de união, com uma qualidade física e sentimento, é um músico, uma pessoa maravilhosa, né? Então, se vocês puderem ouvir, comentar e lembrar, eu vou fazer uma coisa mais conhecida dele, né, que deu-lhe a brisa, só passando, que é uma coisa boa, muitas horas, viu? Música Eu poderia esquecer a flor de ser tão só, pra ser um sonho, aí na brisa de alguém Chegassem, buscando um sonho, fora de desejo, felicidade não pra falar, sem vida Que depois que a barra de luz trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não Não tem que ir, né, que a barra de luz trouxesse a lua, me assinou Então, se quiser, pode, 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 só para Não há surpresa que pra alguém que queira te escutar Que junto a mim queira te dar Junto, junto a mim queira te dar Aplausos